Eu gostaria de fazer uma pergunta, qual a fangame de FNAF que mais te marcou, seja pelos pontos positivos ou negativos da coisa, qual que você me responderia? Bom, para essa pergunta, eu tenho uma resposta, a fangame que mais me marcou é Five Nights at Maggie's, ou pelo menos uma das que mais me marcaram. Cara, depois que eu termino de fazer um vídeo, eu sempre fico com vontade de assistir alguma coisa, até que na melhor hora, me apareceu aí o Cine. Uma plataforma onde você pode assistir filmes, séries, desenhos e até animes. Você pode assistir em qualquer lugar, no seu celular no meio de uma viagem, no computador, na TV no conforto de sua casa e muito mais. Tudo isso em HD, Full HD e até 4K. Olha só que coisa boa. Se você queria assistir aquele filme com uma ótima qualidade, agora você pode. Mas, eu queria assistir em outra língua, sem problemas. Os conteúdos da Eucine também estão disponíveis em vários idiomas, português, inglês, espanhol e em várias outras línguas. Assim como dublagens e legendas. Tudo isso sem anúncios. Mas, é pago. Bom, apesar de ser pago, a Eucine oferece muitas opções de coisas que você pode assistir de graça. Então, tu tá esperando o que pra conhecer e baixar a Eucine? Os links estão na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado a todos. Ai, ai. Que nostalgia que eu estou sentindo fazendo esse vídeo. Bellname. Então, eu não quero ser... chata, talvez? Mas tem uma fangame chamada Five Nights at Mags. Talvez você conheça ela. Mas muitos não sabem que essa fangame é um remake. E eu nunca entendi a história no jogo clássico. Eu entendi uma coisa ali e outra aqui, mas nunca entendi a fangame por completo. Além disso, o criador, pelo visto, abandonou a história antiga e vai refazer ela com um remake. Então, se não for pedir muito... Será que poderia fazer um vídeo sobre essa fangame? Bom, com esse pedido, não poderia deixar de fazer um vídeo de uma das fangames mais importantes para mim. O ano era 2017. Um ano que eu tinha acabado de entrar na sexta série. Em uma outra escola. Estudei até o quinto ano em uma escola e depois do sexto fui para a outra. Na minha escola antiga, eu tinha um amigo chamado Luiz. Na verdade, ainda tenho. Acredito que ele esteja assistindo esse vídeo aqui agora. Aliás, eu o conheci por causa de FNAF. Um dia conta essa história ainda, se ele deixar. Só que nessa escola antiga, a gente só se via na hora do intervalo. Já que nós dois estudávamos em salas diferentes. Então, beleza. Quando eu fui para a sexta série em outra escola, achei que eu nunca mais poderia vê-lo. Porque eu não sabia para qual escola ele iria. Se era a mesma que a minha ou outra. E também, na época, eu também esqueci de perguntar para qual escola ele iria. Acontece que... A gente deu sorte de, na sexta série, cair na mesma sala e na mesma escola. Probabilidade de 0,1%. Olha que coisa. Daí, mano... Era só a festa agora. Tá, tá, tá. Mas o que isso tem a ver com Five Nights at Mags? Vim aqui para ver você falar do jogo. E não contar sobre suas aventuras mirabolantes. Calma, jovem. Já estava chegando lá. Com nós dois juntos agora, a gente podia conversar. E até mesmo jogar. Em 2017, eu tinha um tablet e um Samsung Galaxy Pocket. Com o tablet, eu gravava todos os vídeos do meu canal de FNAF lá de 2017. E como era um negócio que eu tinha medo de perder, eu não o levava em lugar nenhum. Fora na casa de familiares ou algo do tipo. Porém, era diferente com o Galaxy Pocket. Cara, que saudades daquele celular. Não sei onde ele está hoje, mas que saudades. E diferente do tablet que eu não o levava em lugar nenhum. O Galaxy Pocket, meu amigo. Eu levava todo dia para a escola. Para jogar no intervalo ou sei lá. Quando eu terminava todas as atividades e tinha um tempinho lá para eu fazer alguma coisa. Daí, mano. Eu queria jogar alguma coisa naquele celular. Como era um celular ilimitado, por ser muito antigo. Eu não poderia baixar tudo o que eu quisesse. Só que tinha um jogo que funcionava. Por incrível que pareça. Que é o FNAF. No caso, os portos antigos feitos pelo próprio Scott. Só que... Lembra que eu falei que lá em 2017 eu tinha um canal de FNAF? Esse canal a maior parte dos vídeos eram sobre fangames. Não que hoje seja diferente. E como eu estava investindo nesse negócio de fangames. Eu tentei baixar alguma naquele celular. Mas... A maioria não rodava. Até que... Eu conheci uma fangame que hoje é o tema desse vídeo. O Five Nights at Magis. Aquele jogo. Por incrível que pareça. Ele rodava muito bem naquele celular. Certo que não é um jogo tão pesado. Mas... Por causa do celular. É impressionante. Daí, mano. Eu baixei esse jogo. Apresentei para o Luiz. E automaticamente ficamos viciados nessa fangame. Por que tinha uma noite lá que a gente não sabia o que era para fazer? Por que um animatron específico ficava nos matando toda hora? Vou falar sobre isso depois nesse vídeo. E cara... Era um jogo muito legal. Foram momentos incríveis que eu estive jogando esse jogo. Eu lembro que nós jogávamos quando na escola estava um clima nublado ou de chuva. E como eu gosto desse clima de nublado. Acredito que isso ajudou o jogo ser marcante para mim. Só que a pergunta que eu não quero calar. Esse jogo hoje em dia... É bom. Vamos ver isso agora. E no final eu tiro minha conclusão. O primeiro jogo foi lançado em 15 de março de 2016. Eu falei o primeiro jogo porque... É uma franquia com 4 jogos. E um reboot com 3 jogos. Mas nesse vídeo eu só vou falar do primeiro. E no final do vídeo, eu pergunto um negócio para vocês sobre os outros jogos. O jogo foi feito pelo Manuel Guenaro. Espero ter falado certo. E hoje você não pode encontrar os jogos originais na página dele. Apenas os reboots. Mas, se você entrar nessa postagem dele. Você consegue encontrar os links dos jogos originais. Eles só estão em um listado. Ele fez isso porque ele gostaria que o pessoal focasse mais nos novos jogos. E para não criar uma confusão. Eu não acompanhei o jogo quando ele estava em desenvolvimento. Mas se você entrar na página da Game Jolt. Tu encontras umas imagens com os animatronics e alguns números do lado deles. Será que é tipo uma contagem ou algo do tipo? Daí quando chegou em 1, o jogo foi lançado? Interessante pensar nisso. Mas, bom. Eu joguei e gravei todo o jogo. E agora... Eu quero falar com vocês sobre. Então, vamos lá. Música O jogo ele começa com uma carta que nós recebemos da Mags Magical World. Falando que nós fomos aceitos para ser o guarda no turno de lá. E bem... Cá estamos no escritório. A mecânica é bem simples. Uma porta na frente. E duas nas laterais. Nas portas ao invés de termos botões de luz. Nós temos uma lanterna. Eu lembrava que antigamente tinha como usarmos luz na porta. Mas quando eu fui tentar aqui. Eu não achava o botão. Daí eu comecei a testar todas as teclas do teclado. Apertei a letra F. E bum. Tá lá. A letra F que liga a lanterna para podermos visualizar o que tem nas portas. Eu achei estranho a letra F ser o botão da lanterna. Faz sentido porque é F de flashlight. Mas poderia ser no Ctrl ou Shift, por exemplo. Também não podemos nos esquecer das portas, obviamente. Que aqui segue o mesmo esquema dos FNAFs originais. Aparentemente essa fungame também é inspirada em Five Nights at Candice. Como diz na wiki do jogo. E talvez seja por isso que o nome do M1 Mako está nos créditos do jogo. Que é o criador do Five Nights at Candice. Em fungames como no próprio Five Nights at Candice. Geralmente a câmera fica embaixo ali na tela. Com um botão próprio. Aqui, para acessar as câmeras. Nós precisamos virar e acessar o tablet que está na parede. Criativo. Eu gostei disso. Em cima da mesa nós também temos um notebook que serve para nós fecharmos a ventilação. E também tem como nos escondermos embaixo da mesa. Na gameplay eu usei bem pouco essa função de esconder. Nas câmeras nós podemos nos deparar com nossos amigos. A primeira sendo a própria Meg. A Lola. E por fim o... Chunch. Lembre-se muito bem desse porco maldito. Bom, já deixando uma crítica para o jogo aqui. Eu não curto muito esse efeito de chiado nas câmeras. Quer dizer, eu gosto do efeito sim em câmeras. Porém, aqui eu acho que está muito exagerado a quantidade. Se baixasse um pouco, ficaria legal. Eu falo isso porque às vezes nem dá para ver os animatronics direito. Como esse coitado da câmera 8. Já já vamos falar dele. Mas se viu. O bicho se esconde nessa vasta escuridão e nesse efeito de chiado. Certo. Mas as coisas começam a se movimentar mesmo só às 2 da manhã. Quando a Meg sai do palco e começa a perambular por aí. A lá. A Meg é fácil de se defender. Ela pode aparecer na porta direita. Daí é só tacar a porta na cara dela. Além de aparecer na porta direita. Ela pode aparecer também na frente. É... Então... Vamos sair daí, amigona? Uma coisa que também fez dificultar ainda mais esse jogo. É o fato de que não dá para saber quando o animatronic sai da porta. Ele não faz um barulho ou tem alguma janela para você ver. Igual o FNAF 1. Então essa é outra coisa que fez o jogo ser mais difícil do que originalmente seria. Eu tentei usar a técnica também de contar quantos segundos cada animatronic ficava na porta. Mas... Não funcionou. Já que ele pode ficar ou 5 segundos. Ou mais de 15 segundos por aí. A não ser que tenha alguma coisa indicando que ele saiu e eu sou lerdo e eu não percebi. A energia também é algo interessante. Pois no FNAF original. Se você fecha a porta. A energia começa a drenar. Aqui... Também acontece isso. Mas se você abrir de novo a porta que você fechou. A energia começa a recarregar sozinha. Muito maneiro isso. Mas claro. A energia também gasta muito mais rápido aqui. Mas tá lá. É uma noite que não tem quase nenhuma dificuldade. Primeira noite também. Apenas a Maggie andando por aí e no final é isso. Quando nós terminamos a noite nós somos levados a uma tela de um fliperama com um jogo chamado Follow Surge. Juntamente com um botão de start. Clicando no botão de start. Nós somos levados a um minigame. Onde nós temos que seguir esse porcão louco aí. Nesse primeiro minigame nós jogamos com esse crocodilo aí. Porém. Eu não sei que personagem é esse. Quero dizer. Saber eu sei. Ele aparece em outros jogos de Five Nights at Mags. Mas aqui no primeiro. Ele não aparece. Além disso aqui. Ok. Alguém viu isso? Acaba esse bicho. Segundo o porco nós vemos que ele está levando alguém com ele. Até que isso acontece. Ih. Pegou o moleque. É. Eu acho que o moleque foi pro caixão. Mas quem é esse animatronic? Nós não vimos até agora. Ele aparece bem depois. Agora na noite dois. Eu não tinha falado isso antes. Mas como todo jogo de FNAF. Temos um fone guy. Ele só explica as coisas e tal. Não falei isso antes porque eu achei que eu não precisava. Mas é que na noite dois. Ele explica e do nada isso acontece. O cara fica consumido pelo além. Caraca. E já na noite dois e as chamadas estão assim? Caracoles. Essa noite uma outra animatronica sai além da Maggie. A Lola. A Lola me fez eu começar a questionar esse jogo. Por que digo isso? Veja por si mesmo. Mano. Isso foi instantâneo, cara. Moleque. Eu só vi a sombra da pessoa ali. Ali eu já fui atacado. Fui roubado. Bom. Eu comecei a me questionar se a porta esquerda desse jogo estava bugada. Por que toda vez que o animatronica aparecia ali. Eu morria de forma instantânea. A primeira foi com a Lola. Depois o outro foi com... Vamos chegar lá. Esse jogo já é difícil. Por que não dá pra saber quando o animatronica sai da porta. Para eu poder abri-lo novamente. Agora. O bicho aparece na porta e um segundo depois eu morro. Aí é complicado, viu? E eu acho que a porta esquerda tá bugada. Por que não acontece comigo isso na porta direita. Quando a Meg aparece, eu fecho e pronto. Sem danos. Mas na outra porta é o oposto. E isso não aconteceu uma vez só. Então eu criei uma estratégia de ficar vendo as câmeras. E fechar quando os animatroniques aparecessem ali para eu não morrer. E tipo... Acho que isso não é uma coisa que foi feita propositalmente. Estou na noite 2 ainda. Não era pra eu morrer instantaneamente como aconteceu aqui. Então ao longo da minha gameplay. O jogo ficou 10 vezes mais difícil por causa desse detalhe. Mas enfim. Não acontece muita coisa nessa noite além desse negócio aí envolvendo a Lola. Depois que a noite termina, mais uma vez aparece o fliperama. Dentro do minigame nós agora estamos controlando o Trematronic. Que é tipo um gato maluco. Novamente, precisamos seguir o porcão. E novamente, o porcão mata uma criança. Noite 3. Eu não falei isso, mas eu gosto do detalhe que cada noite tem uma cor diferente. Na noite 1 o texto fica com uma cor de roxo. Na noite 2 tinha um branco azulado. E na terceira tem uma cor verde. Não é um detalhe importante, mas eu gosto. A noite 3 foi um inferno. Começamos uma noite com uma chamada de telefone bem leve. Saca só. Oi, eu consigo conversar. Um, um, um. Um, 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 um... Não sei o que é. É só ser um telefone. E não sei o quear. Eu não sei por que ele deve ir. Um, dois não fazer nem sentido. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, dois não sei. Um, dois não sei por que vou ser. Um, dois não sei. Parece que ele está bem Eu não sei o que está acontecendo com ele Porém, eu acredito que seja tudo obra daquele porcão Afinal, é ele que está matando todo mundo Essa noite foi... Olha, um ódio Tudo isso por causa desse otário aqui Tá vendo, cara? É instantâneo Você tem que ficar olhando a porta ali É, amigos A coisa está feia Esse porcão é possivelmente o meu maior inimigo desse jogo Vamos aos fatos O mesmo problema que aconteceu com a Lola Aconteceu com ele Ele apareceu e um segundo depois me matou Só que a Lola Só tinha acontecido esse problema na noite 2 Depois disso Aparentemente ela se consertou Só que o Chunch O Chunch todas as noites ele me matava assim É um bandido Acho que quando ela aparece ele... Tá vendo, cara? Esse porcão não dá, velho E o engraçado é que isso... Acontecia na versão do celular também É muito estranho esse negócio E eu fiquei com ódio desse bicho por causa disso Ele foi responsável por pelo menos 60% das minhas mortes Por isso que eu estou questionando se a porta esquerda tá bugada Ou se são os animatronistas que passam por ela que estão bugados Mas beleza Noite 3 Passou Depois tem mais um follow cord Dessa vez nós controlamos a Maggie Nós vamos atrás do cord E ele mata uma criança A mesma ladainha de sempre Vamos agora para a noite 4 Ou... A noite infernal Vai por mim, gente Essa noite 4 É mais difícil que a noite 7 Com todos os animatronics no 20 Nessa noite Aparece um novo animatronic No caso Esse aqui Vocês... Por acaso viram esse animatronic em algum lugar? Nas portas... Eu não vi ninguém De onde... Esse bicho veio? Cara Mesmo que eu já tenha tido jogado esse jogo antes Eu custei a descobrir de onde esse cara veio Até eu descobrir de onde esse cara estava vindo Foram mortes Mortes E mais mortes Eu até cheguei a pensar que talvez ele seria igual ao Fox Que sai correndo adoidado para a sala e mata você Mas... Não foi isso Tendo em vista que eu fiquei bizonhando a câmera Ele não aparecia E eu morria mesmo assim Eu estava achando que seria tipo aquilo lá do porco Que aparecia na porta e eu já morri instantaneamente Mas... Ainda bem que não foi isso Depois de morrer tanto Eu descobri que o notebook na mesa Que tem um botão de ventilação É o que parava esse gato aí Pois ele vinha tanto pela frente Tanto pela ventilação Então depois disso O jogo ficou mais fácil Mas cara Até eu descobrir isso de novo Foi um século Então agora é só ficar spamando O botão de fechar a ventilação E tá tudo certo E é justamente esse neurotrans Que prendeu eu E meu amigo Luiz De passar a noite Porque a gente demorou muito Para descobrir E como faz muito tempo Que eu tinha jogado essa fungame Eu não lembrava mais Que era assim Uma outra coisa que aconteceu Nessa noite Foi a Mega entrar na minha sala do nada E drenar toda a minha energia Para o zero E eu morrer Olha aí Olha aí Mano eu não sei Aparentemente isso aconteceu Porque ela veio pela frente E se você não fechar a porta Ela entra dentro do escritório E te mata Lembra daquele crocodilo Que eu tinha visto nas câmeras Isso aqui aconteceu Mano apareceu Encoxando o outro ali mano Eu vou morrer a certeza Ele apareceu Só que ao mesmo tempo Apareceu o gato doido Então Quase não deu para vê-lo Mas depois disso Esse crocodilo não apareceu Mais nenhuma vez Isso que eu achei estranho Nesse animatronic Talvez ele seja só um easter egg Mas nos próximos jogos Se eu não me engano Ele se torna um dos principais Mas cara Essa noite foi muito mais difícil Do que a noite 5 Porque tipo Juntou um monte de coisa Eu tentando descobrir O que eu precisava fazer Para parar o gato Ou acontecia isso aqui Que isso? Mano os cara vieram tudo Para cima de mim velho E a cereja do bolo Foi eu morrer para o porco Esse jogo possui Uma grande dificuldade Eu sinceramente Prefiro assim mesmo Uma fangame difícil E esse jogo Pode ser um grande desafio Para quem está procurando Mas depois de muita luta E suar muito Eu passei E como de costume Tinha mais um follow surge E dessa vez Controlamos o que não deve ser mencionado E como de costume Ele mata mais uma criança Noite 5 Nessa noite 5 Só tem um animatronic Vocês acham que é qual? O próprio surge Na noite 5 Nós temos que só se defender Do surge É uma noite só dele Eu gosto muito Dessas noites Onde você tem que combater Um animatronic só Como se fosse uma boss fight Eu gosto muito Da noite do Shadow Candy No Five Nights at De 500 Remastered Acho ela incrível Só que cara Aqui por ter um animatronic só É uma noite muito fácil A noite 4 É um pesadelo Comparado com a noite 5 O surge Ele pode vir pela porta direita E pela ventilação Então mais uma vez É só ficar olhando para a porta E ficar spamando o botão De fechar a ventilação Na minha cabeça Eu achava que ele poderia aparecer Na porta esquerda E na frente Mas eu estava enganado Aí quase ia morrendo Ah mano Muito fácil Essa é a reação Do cara que passou Uma noite inteira Morrendo para o mesmo animatronic Aí depois disso Tem mais um follow third Eu já estou cansado De repetir isso Eu achei que não teria mais Depois da noite 4 Mas tem E aparentemente Agora ele está andando sozinho Sem crianças Dessa vez E depois disso O jogo acaba Nós recebemos Nosso pagamento E depois é liberado A noite 6 Nossa noite 6 Deve ser um absurdo Difícil cara E não é E a noite 6 É uma noite 4 Teoricamente mais difícil Mas eu acabei passando De primeira essa noite Eu até achei Que seria uma noite Que seria todos os animatronics Mais o third Mas não foi isso não Teve uns momentos difíceis Aqui ou ali Mas nada de algo Tão impossível assim Depois disso É liberado os extras E a costonete Joguei a costonete Em tudo no 20 E foi muito fácil Eu passei de primeira Depois de passar Nós podemos ver um jornal Com algumas coisas interessantes Escritas O jornal diz o seguinte A Mags Magical World Irá fechar no próximo mês Por demandas da empresa Essas demandas Vieram de duas empresas Uma chamada Freddy Entertainment Responsável pela grande pizzaria Chamada Freddy Fazbear's Pizza E a empresa C2C Entertainment Responsável pela Kent's Burgers and Fries No qual também apresentaram Várias demandas Sobre crianças desaparecidas Falta de higiene Bichos na comida Etc A empresa não tem dinheiro suficiente Para manter essa pizzaria Por tudo o que aconteceu Anos atrás Então eles resolveram Fechar a pizzaria E cairam no esquecimento A empresa disse Que seria um encerramento definitivo Na minha opinião A pizzaria deveria ter sido fechada Quando o primeiro acidente aconteceu Freaks Torres Jornalista conhecido Mas... Olhando agora Essa faname ainda continua boa? Eu realmente me senti Muito alegre jogando esse jogo Parece que eu estava revendo Aquela mesma experiência de 2017 Quando eu fui jogar de novo Eu achei que seria Tipo aquele negócio Que você tem que deixar na infância Para não se decepcionar Tipo um filme Que você achou há muito tempo E achava bom Só que daí tu vê esse mesmo filme de novo E percebe que não era tão bom assim Mas é que... Não foi isso Na minha opinião É um jogo sólido até hoje Não é lá aquelas coisas Minha nossa Se comparado a fangame de hoje em dia Mas para 2016 Era legal Gosto muito também dos animatronics Acho que eles têm designs legais E são bem medonhos algumas vezes É bem perceptível também Que esse jogo é muito inspirado Em Five Nights at Candy's A gente pode ver isso Pelas três portas Pelos extras Onde quando você vai ver Os animatronics Está tocando uma música lá E quando chega em outros Animatronics específicos A música acaba No Five Nights at Candy's tem isso também Fora que... O próprio nome do criador está no jogo E o nome do restaurante também Então... Né Eu gosto muito também do jeito de fechar a ventilação Você só apertar ali no notebook E automaticamente já fechar É muito legal O jogo vendo hoje em dia é bem legal Tem uma trama interessante Animatronics memoráveis E no geral Ok Mas o que quebra esse jogo pra mim É a maior dificuldade desse jogo A porta esquerda Eu estava tratando como piada Até agora eu estou na verdade Mas isso pra mim foi o que mais me desanimou Nesse jogo Que foi eu ver um animatronic E morrer um milissegundo depois Tinha horas que eu queria desistir por causa disso Porque eu tinha que refazer toda hora de novo Por um motivo que nem foi culpa minha Eu não sei se isso é proposital Ou se realmente é um bug Eu acredito que não seja algo que foi feito para o jogo Mas foi bem desanimador Também não gosto do efeito tiado nas câmeras Acho que o criador exagerou demais Se desse uma diminuída Acho que seria bom Dos minigames eu não tenho muito o que falar sinceramente Até porque é o mesmo minigame repetido às vezes Só que com animatronics diferentes Que você pode controlar Mas no final Não tem muito o que dizer sobre E tipo... A noite 4 Foi 10 vezes mais difícil do que a noite 5 6 e 7 Isso também é que eu acho muito estranho Cara Porque o certo seria gradualmente A dificuldade de aumentar E eu estava sentindo aumentar essa dificuldade sim Só que... Por problemas do próprio jogo A noite 4 foi mais difícil que noites posteriores Uma pena Mas no geral... Eu gosto dessa fungame Nem falo pelo fator de ter me marcado A nostalgia Falo mais porque eu consegui me divertir com esse jogo Acho que quem quer um desafio Esse seja um bom jogo para isso Depois do Five Nights at Mags 1 O jogo fez um certo sucesso Não aquele sucesso estrondoso Mas conseguiu uma base de seguidores E depois disso Ganhou mais 3 jogos Acredito eu que além do Mags 1 O 4 seja também o mais famoso entre eles Já que ele tem mais de 1 milhão de downloads na Play Store E sabemos que tem mais pessoas que tem um celular do que um PC para jogar Mas depois disso não teve muita coisa sobre esse jogo E lá em 2021 O criador anunciou um reboot do jogo Como história mais original Acredito eu Sem aqueles negócios do Five Nights at Candy's E com uma gameplay diferente Eu não cheguei a jogar por causa de um motivo E esse motivo eu vou falar agora Five Nights at Mags vai até o 4 E depois tem um reboot com mais 3 jogos E eu queria perguntar se vocês aí que estão assistindo esse vídeo Iriam querer um vídeo discutindo sobre todos os jogos Contando a história e etc Acho que seria muito interessante Mas preciso saber Sobre o reboot Eu posso falar que ele Deu uma luz para essa franquia O reboot na minha visão é muito mais conhecido que o original E com certeza chamou mais fãs para esse jogo também Mas eu queria que o original fosse mais conhecido também Minhas conclusões finais sobre o jogo É que é um jogo que dá para se divertir ainda Apesar de alguns problemas Lembram do Luiz? Eu fui perguntar se ele lembrava desse jogo E ele falou que não lembra Agora eu estou me sentindo mentiroso aqui Obrigado a todos por terem comentado sobre esse jogo aqui Eu já queria falar há muito tempo sobre Enfim Acho que é isso Espero que tenham gostado da minha história acerca desse jogo Aliás Qual é a fã game de FNAF que mais te marcou? Seja por pontos positivos ou negativos? Comentem aí Não se esqueçam de checar aí o cine E é isso Muito obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí